Tudo o que você fala faz muito sentido, mas essa teoria de que todos os mundos estão aqui confundem muito a minha mente, a minha ideia sobre Deus e o universo. Todas as civilizações antigas apresentavam a Terra no seu verdadeiro formato. A elite mundial, há 500 anos atrás, inventou esta teoria da Terra como sendo um globo. É apenas uma teoria. Não se comprova que a Terra de verdade tem esse formato. Fotos da NASA, fotos de agência espacial, imagens de computador não provam absolutamente nada. O que nós conseguimos realizar de experimentos científicos para provar se a Terra era um globo com 40 mil quilômetros de circunferência, com um raio de 6.231 quilômetros, na verdade foram experimentos de curvatura. Se a Terra é um globo, nós vamos encontrar a curvatura muito facilmente. Como todos falam, se os barcos desaparecem no horizonte, quando você observa o barquinho sumindo no mar, é porque ele está descendo na curvatura. Então nós, acreditando que a Terra era um globo, fomos comprovar cientificamente através de experimentos científicos para identificar realmente a curvatura da Terra. A princípio nós não acreditamos que a Terra não era um globo. Nós duvidamos. Então fomos fazer a pesquisa. Fomos a campo fazer os experimentos. É diferente. Nós vamos acreditar cegamente em algo. Mas temos que fazer a pesquisa. Colocamos um telescópio newtoniano projetado para longas distâncias, sabendo que, a partir de 10, 12 quilômetros, a Terra já teria uma queda na curvatura. Nenhum objeto seria possível ser visto a olho nu. Você não conseguiria mais enxergar nada, nem navios, nem barcos, nem ninguém, na linha do horizonte, após 10, 12 quilômetros de distância. Alugamos um barco, né? E esse iate foi na direção do horizonte, quilômetros e quilômetros. Mantivemos o telescópio observando esse barco. Ele foi se distanciando, distanciando. Enquanto olhávamos a olho nu, o barco começou a desaparecer na linha do horizonte. Falamos, olha lá, está descendo na curvatura. Fomos olhar no telescópio, o barco ainda estava lá, inteiro. Mas se ele estava sumindo a olho nu, como é que no telescópio a gente encontrava o barco na linha do horizonte? O barco continuou indo, 10, 12, 15, 20, chegou a 43 quilômetros de distância. Completamente desaparecido a olho nu. Fomos olhar no telescópio, demos o zoom, acoplamos uma câmera no telescópio para ser mais efetivo ainda. O barco estava lá, inteiro na linha do horizonte. Não havia queda de curvatura. Era para existir mais de 30 metros de lombada, de muralha de água, tampando a visão. E o barco estava lá, não havia curvatura. Fizemos testes com raio laser também, mais de 33 quilômetros de distância. Fizemos testes com ondas de rádio, com GPS geodésico. Fizemos vários testes, vários experimentos no mundo inteiro. Não encontramos curvatura alguma. Por nossa surpresa, estávamos fazendo algumas experiências na Rússia e na Sibéria. Soltamos nossas sondas atmosféricas para fazer algumas filmagens do alto. Conseguimos visualizar com nossas câmeras, no nosso balão que soltamos. Além daquela região, existia um continente lá, desconhecido, que não é apresentado para nós. Encontramos uma grande muralha de gelo e além dessa muralha, um continente, uma região desconhecida. Ficamos impressionados com essa descoberta. Depois viemos a confirmar com os nossos parceiros que realmente havia um continente a mais, que não é conhecido ainda, entre aspas, porque os donos do mundo sabem que existe. Mas esse continente está isolado, bem isolado. Está fechado por uma barreira de gelo que não tem como acessar. Depois viemos a descobrir que além dessa muralha de gelo, existem outras regiões. E que o que nós conhecemos como Polo Sul, ou seja, a Antártida, não é só esse pedacinho que está embaixo aqui da América do Sul, aquela ilha que está ali. Não, é toda uma borda de gelo que contorna toda a Terra, toda a nossa região aqui, todos os cinco continentes. Nós estamos numa plataforma plana nas águas, convexa nos continentes, e existe uma barreira de gelo em torno da Terra. Além dessa barreira, existem muitas terras, muitos outros continentes. Inclusive, o almirante americano Richard Byrd conseguiu, na década de 40, 50, se não me engano, fazer uma expedição no Polo Norte e no Polo Sul, e encontrou uma região, um continente muito maior, além da Antártida. Eles sabem que existe lá um continente. Eles sabem que existem muito mais coisas, que a Terra é muito maior. Por isso que eles construíram as bases na Antártida. Por isso que existe o Tratado da Antártida. Vocês vão ver que é proibido qualquer civil ir para a Antártida. Ninguém pode pisar lá. Não existem voos comerciais que cruzam a Antártida. Por quê? Porque não tem como dar volta ao mundo passando pela Antártida. Não tem como. As rotas são apenas leste e oeste. Norte e sul não existe volta ao mundo. Quando vocês compreenderem o que está por trás dessa manipulação, aí vocês vão entender a condição que nós estamos aqui. De cegueira, de ignorância mesmo. Escravos desse sistema. Por isso que a busca do conhecimento, quando você encontra a verdade, nós estamos fazendo isso através de experimentos e buscando trazer esse conhecimento a todos, vai nos libertar. É igual uma fila de dominós, quando você derruba um, você vai derrubando outros. A mentira é revelada e automaticamente uma verdade vai sendo descortinada após a outra. A questão do formato da Terra não muda, não. Nossa visão sobre Deus, sobre a criação, nada disso. Inclusive, na própria Bíblia está descrito lá uma Terra sem curvatura. Em todas as civilizações do mundo da Antiguidade, mostravam uma Terra plana. Não havia esse globo. Isso é invenção atual do ser humano. Criaram essa ideia aí para mentirem para nós sobre onde nós estamos. Porque é muito mais fácil controlar a humanidade limitando a nossa visão de mundo. Por isso que o sistema Terra possui os seus luminares, a Lua, o Sol. Existe todo um sistema que rege o nosso mundo. Tudo faz parte da Terra. Existem outras dimensões, outros mundos paralelos. E tem muito mais vida aqui na Terra do que a gente pensa. Aqui no primeiro anel, onde nós estamos, dizem que tem 7 bilhões e meio de pessoas. Não, tem muito mais. E fora da Terra, entre aspas, fora do primeiro anel, existe vida também. Inclusive, vida espiritual. O que nós conhecemos como plano espiritual é aqui na Terra. Ainda é aqui. Faz parte da Terra. Um outro mundo paralelo. Quando nós falamos dos seres dimensionais, dos extraterrestres, ou seja, os seres da luz mesmo, não estamos falando de seres que vivem aqui na Terra. Estamos falando dos nossos irmãos maiores. Os irmãos das estrelas, de outras dimensões da realidade. Mundos superiores. Realmente aqueles que vêm do céu, de outros planos da realidade. Que estão muito mais próximos do Criador do que nós. Estes que as pessoas chamam de demônios, ou seres do mal, alienígenas. Todo esse pessoal aí, são de mundos paralelos. São de outras terras, de outras regiões. Só tem uma genética diferente da nossa. Só isso. Eles não são seres espirituais também. Não são seres que estão vindo de outra dimensão. Nada disso. Os seres que vêm de outras dimensões, são seres evoluídos. São seres do bem. Que sempre ajudaram a humanidade. Este pessoal que controla a Terra, que são colonizadores, na verdade. São visitantes de outras regiões da Terra. Muitos deles se fizeram passar por Deus. Se colocaram em algumas religiões como se eles fossem o próprio Deus Criador. É o Demiurgo, que muitos chamam. São estes. Estes falsos deuses. Esse pessoal pedia adoração, sacrifício, rituais, cerimoniais. Eles querem ser adorados. Eles querem que eles sejam vistos como Deus. Eles querem que o ser humano obedeça a eles. Que o ser humano seja servo. Seja servo do Senhor. Que Senhor? Deus precisa do ser humano para alguma coisa? Verdadeiro Deus precisa do ser humano para ser escravo dele? Não, isso não existe. Estes grupos que fizeram a humanidade de escravo nas religiões, que pediam adoração, são os Anunnakis. São esses manipuladores. Estão por trás do Vaticano. Estão por trás do Islamismo. Estão por trás do Judaísmo. E, infelizmente, não acordamos até hoje. Então temos que acordar, né? Está na hora.